Música Salve acelerados, mais uma manhã de grandes aventuras aqui no Velocitá Um HB20 que eu conheço, um carro especialmente projetado por Brasil Mas tem uma coisinha meio diferente aqui nessa traseira desse carro É verdade, por isso que a gente está aqui na subida, na curva 4 do Velocitá Porque o que esse carro tem de novidade é justamente para ajudar a galera morro acima Estamos falando do novo HB20 1.0 Turbo Turbo né Rubito, que sempre foi associado à esportividade, você mesmo ali nos anos 80 Teve um turbinho lá para acelerar mais forte, mas isso mudou muito Hoje ele está associado à eficiência, tanto nos esportivos, carros mais top, quanto até na Fórmula 1 E hoje ele veio aqui para o HB20 para ajudar a gente a subir ladeira melhor e também ultrapassar bem Agora você viu que a gente escolheu um carro já mais a sua cara, né? Homem de família Um sedanzinho, um pouco mais de espaço, na verdade o que eu preciso é desse torque Porque se for para fazer uma ultrapassagem com segurança, um torquezinho sempre ajuda O sedanzinho também, e geralmente mais pesado, para ajudar a gente a conseguir te acompanhar aí Bom, estamos aqui fazendo essa nossa apresentação do HB20 Turbo, mas eu estou no... Mas a posição de dirigir, boa desse carro, não é? Eu gostei da posição de dirigir, viu? Eu acho que o que mais chama atenção do interior do HB20 é a própria qualidade dos materiais, né? Acho que esse é um dos grandes motivos do sucesso de vendas do carro Você se sente em termos de qualidade do entorno aqui, de design até num carro de categoria superior, num hatch médio, né? Já puxei aqui, o torcão veio, hein? Vamos ver, 6.500, quase 7... Vai, vou deixar você entrar, vai... Foi, brother O legal é que o carro tem 15 quilos de torque, né? O .0 Turbo veio para justamente dividir o espaço entre 1.0 aspirado e 1.6 Só que aqui os 15 quilos de torque, eles estão vindo a 1.500 rotações, então o carro arranca de um jeito muito esperto É, lembrando que 15 quilos de torque é quase o torque dos esportivos dos anos 80 ali O carro já desligou o ar-condicionado, pelo jeito que ele me passou na época aqui, ó Não, eu desliguei, é pilotagem, amigo, é no pilote Qual que é? Quantos quilos eu tenho mais de peso? Você, com esse sedã, tem 20 quilos a mais de peso? Olha a grama! Mas eu acho que talvez você tenha um pouquinho mais de equilíbrio, né? Pelo que você está vindo aqui atrás O legal é que esses carrinhos aqui já chegam naquela marca meio mágica ali, pra quem gosta de esportividade Vai botar por dentro, não, de 10 quilos, 10 quilos por cavalo, né? Olha aqui, ó! Agora são 1.050 quilos, né? É um carro muito leve, isso torna ele muito divertido na pista A impressão que eu tenho é que a gente está acelerando um carrinho 1.6 ou no mínimo 1.4 Porque ele sai legal A eficiência é muito legal, ó Eu acho que o meu está mais amaciadinho, tá fácil deixar vocês pra trás, vou esperar um pouco aqui Tá andando mais, velho, esse aí, ó É, e ó... O meu é mais equiparado com aquele, mas mesmo assim Ah, vai! Olha ele, amigo! Olha, mas vem que veio, amigo! Já botou por dentro Olha o X, olha o X, olha o X, olha o X É, o retezinho leva o sedã, amigo! O retezinho do carro está andando muito, amigo! Agora, esse aqui é um motor 1.0 3 cilindros, né? Da família Kappa A Hyundai, ela usa essas letras gregas aí pra as famílias de motores O 1.6 já é a família Gama Então aqui a gente tem pela primeira vez o câmbio manual de 6 marchas no motor 1.0 É o mesmo câmbio do 1.6, mas com as relações diferentes E a sexta foi alongada pra deixar o carro bem econômico de estrada Exatamente, e já cantou de terceira aqui O HB20 que já é um dos carros mais vendidos do Brasil, né? Um projeto, como o Rubito falou, desenvolvido especialmente pro mercado brasileiro Então acho que é por isso que caiu tanto no gosto da galera aqui Jefferson, só fala uma coisa pra gente Você deu uma errada de margem, tô ali pra trás, sua cabeça tava balançando Não, mas eu desliguei o ar condicionado no finalzinho que o carro de vocês tá mais rápido Lembrando que HB quer dizer Hyundai brasileiro, né? Foi um carro que foi pensado pras ruas brasileiras E por que não dizer agora na versão turbo pras pistas brasileiras com o Velocity Já deu uma boa corridinha aqui, né? Olha, Rubito, você que tem mais experiência na coisa São carros iguais, mas tão diferentes, né? Tem alguma coisa aqui no do Casco Cortes Desligou o ar condicionado? O que foi? A gente prometeu, porque tá calor, né? Então a gente prometeu não desligar o ar condicionado Você foi bem alemão? Não, não desliguei Meu carro tinha duas diferenças principais A primeira é a peça que fica entre o banco e o volante Que é, né? Deixa um pouquinho a desejar A junta, junta tudo e joga fora E a segunda eu fiquei sabendo de fontes seguras aqui Que o seu HB20 sedã turbo e o seu HB20 hatch turbo estavam abastecidos com gasolina De modo que enquanto vocês tomavam café da manhã Eu fui até o posto aqui do lado do Velocity, tá? Completei com etamol, assim eu chego a 105 cavalos com etamol E quanto é com gasolina? 98, eu tenho 7 cavalinhos aí 7 cavalos é a diferença que dá pra sentir Porque assim, o meu sedã tava perdendo um pouco pro Gerson Era normal, mas o teu você conseguiu tirar do vácuo e querer meio que passar Deu pé mais cedo, né? É, a gente combinou o ar condicionado ali nesse comecinho pra não torrar tanto Agora na volta rápida, sem ar condicionado Aliás Um burguinho manual, você tem que ficar de olho no cheiro pra não deixar passar Porque senão ele acaba aprendendo Vamos lá, ó, um porquinho Agora o interessante do sedã é que o peso extra tá todo pra trás do eixo traseiro, né? Deixa o carro mais traseiro, mas às vezes até ajuda a contornar É isso que eu ia falar, como grande conhecedor de kartz, né? Às vezes eu deixo a traseira um pouco mais solta pra não grudar tanto e ajudar a contornar Sentiu que o pedalzão deu uma descida ou não? A gente fala brincando aqui, mas não é uma ciência exata Todo mundo acha que o sedã às vezes vai ser mais lento que o hatch Mas por um acaso ele pode ser até mais rápido Tadinho caindo Será que tem freio agora ou não? Essa volta foi boa, hein? Só puxa o freio de mão que aqui a nossa reta do Velocity tá em descida, tá? É, tá bom Virou 16.3, um tempo bastante competitivo apesar dessa categoria sedã compacto Isso é uma categoria que a gente nem tem muita referência Testou muitos poucos carros nessa categoria É um carro que é gostosinho de guiar Essa volta tomei um pequeno sustinho na freada aqui do S Por quê? Na A2 ele me deu tanta confiança que eu fui pra cima da Zebra E ele deve ter o sistema de... essa coisa de knock-out O que que é? Você vai na saída da Zebra, a roda mexe, as pastilhas meio que abrem Então a hora que eu fui procurar, a pastilha tava aberta O pedal desceu um pouco mais Mas o freio se comportou otimamente depois Então ganhei até um pouquinho de tempo aqui Porque ele consegui parar em tempo pra virar Mas é isso aí, 1.0, tem o torque Subiu bem ali, acho que a traseirinha até ajudou a contornar Agora vamos tirar esses 20kg aqui que a gente tem de traseira E vamos no hatchzinho lá ver se baixa Fechado Agora estamos no HB20 Turbo 20kg a menos Vamos ver Ah é, ele... Ele tá um pouco mais equilibrado Mas é bem pouco Vamos ver Vamos ver, ele muda de marcha um pouquinho antes Mas é bem pouquinho Ai filho, vamos filho Vamos lá no feeling de quem testou a F1 tentando abaixar um décimo numa mola aqui Numa calibragem ali Quanto é que você acha que virou? Mais? Menos? Não, tem que ter virado mais rápido Mas é assim Você sente Na metragem Então A mudança de marcha O motor é idêntico Então você vai lá no 6 e 100 mais ou menos mudando a marcha Eu ganhei um pouquinho Ele tava quase pedindo quarta da largada pra lá Então A gente deve falar ali Pã, pã, pã O outro era 16 e 3 né? Então 15 e 9 mais ou menos 16 e 2 Olha lá Praticamente a mesma coisa ligeiramente mais rápido Mas você vê que o seu feeling tá detectando até um déciminho de diferença É Tirou um décimo Agora eu acho que a hora de Esse carro do Cássio aqui pelo que ele tava andando Deve virar 1 e 9 né? Não sei Tá com 105 cavalos Deve ser mais rápida 7 cavalos a mais 15 quilos de torque Mais leve Esse aqui tá com tudo pra você buscar aí Esse tem o 7 cavalos a mais Porque a gente sentiu ali na nossa brincadeirinha Que ele Ele deixava um rastro ali né? Então vamos lá Vamos matar essa curiosidade Bora Ah, tem uma potenciazinha a mais aqui hein? Ó Esse aí tá novo Ó Eita Que é só malandro Agora sentou na nave Agora acho que veio pra casa de 15 Aí o etanolzinho fez a diferença Você fala na nave porque você sabia quanto é que ele tava mais potente né? Eu acho que vem pra casa de 1 e 15 Que a gente nunca pode esquecer Tempo de esportivo dos anos 80 Num carro 1.0 Vamos lá chefinho O etanolzinho tá mais Fortinho na subida Uma gramíola pra celebrar uma voltinha mais rápida Mas esse entrou na casa de 15 Abastecido com etanol o HB20 Turbo conseguiu baixar da casa de 1 e 15 E o irmão a gasolina veio logo na cola O torque em baixa do novo motor 1.0 fez a diferença nas subidas do Velocità Colocando o HB Turbinado no top 3 dos nossos hatches compactos Já entre os sedãs, o HB20S encostou em nomes do segmento acima, como Corolla e Civic Olha, quando vem esse cavalo de pau no retorno é porque você tá empolgado que a volta foi boa É, com certeza, agora entrou na casa de 15, certeza Os carros são parecidos, mas eu tô tendo que botar a terceira Aí tem um jeito que você entra na cura, pega a zebra e tal, não sei o que Mas o carro desenvolve mais velocidade Desses três, foi o que eu tive que passar a quarta antes da linha de chegada no fechamento da volta Agora está explicado porque Rubens Barrichello estava tendo um pouquinho de dificuldade pra acompanhar com as cortes A gente tá num carro aqui, um segundo e três mais rápido Virou 14 e nove, quase cinco Entrou na casa de 14 Então realmente, o etanol aqui, esses sete cavalinhos a mais Bate 15 kg de torque, sobe bem ali, foi um belo tempo A gente viu o Cássio abrindo na reta, não era nem, não precisava muito ali naquela situação Então esse aqui tinha que ser o mais rápido Prometo que da próxima vez que eu passar ali no postinho e trocar o combustível de um carro flex Eu aviso pra vocês antes E a gente vai fazer que nem na época da F1 Inspeção aqui, cheque de combustível e calibragem Porque o homem aqui tá querendo sempre ficar na frente Tem que começar a inspecionar tudo, mas foi engraçado e valeu a brincadeira Bom teste Música 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 Música